Boa tarde, a você ligado no Facebook do Jornal Candeia, estamos ao vivo aqui numa residência do Jardim Nova Bariri, residência essa do advogado Irineu Mison Filho, acabou de ser roubada nesta tarde de segunda-feira. Conversar com a Andréia, né, Andréia é empregada aqui da casa. Andréia, queria que você contasse o que ocorreu agora há pouco, Andréia. Então, eu estava aqui trabalhando, porque eu trabalho aqui com eles, estava lavando os banheiros, tinha acabado de lavar os banheiros, eu falei, vou passar pano, cateu balde, entrei para dentro, tudo, normal. Aí eu escutei um barulho, um barulho bem forte, ainda até achei que era o vizinho que estava carpindo, mas eu escutei correndo, falei, tem gente aí, falei, se eu correr para cá, eles vão vir por aqui. Aí tentei abrir a porta, no que eu abri a porta já, o rapaz estava com uma espingarda na mão, mandou entrar para dentro, me amarrou, começou a gritar comigo, falando que queria o dinheiro, queria a joia, queria o cofre, e eu não sabia de nada. Mais de uma pessoa? Três, sei, três pessoas, e eles estavam tudo com máscara e um com capuz no rosto, e eles pediam o cofre, e eu falava que não tinha, eles mandavam calar a boca para mim não chorar, e foram me ameaçando e catando tudo que vinha pela frente, cataram quase tudo que tinha, o que eles conseguiam pegar e levar. O que você se recorda, assim, que eles tenham levado aqui, Andréia, da casa? Ah, levaram notebook, joias da minha patroa, uísque, bicicleta, coisa do cabelo da minha patroa, secador, chapinha, coisa de barbeado, né, eu. E você estava amarrada quando eles saíram da casa? Sim, estava amarrada, com coisa amarrada na boca, com uma coisa coberta, aí eles voltaram, porque eles queriam que eu abri esse portão, arrancaram da minha boca e me empanharam lá, abriram o portão. Para poder retirar os produtos roubados, né? É, aí ele me voltou, um outro voltou comigo lá, me colocou com a cotoalha na cabeça e falou para mim, se eu saísse para fora, ele me matava, e eu fiquei esperando um tempo, aí eu escutei que saiu, saiu para fora. Imagina que saíram por um veículo, um carro, assim, deu para ouvir? Não, eu só vi o último saindo de bicicleta, os outros eu não sei se estava de carro, se estava a pé, eu não vi nada, não vi nada, não vi nem como eles chegaram, eu estava aqui dentro já, quando eu vi já estavam aqui dentro. Por quanto tempo eles permaneceram na casa, assim, pelo que você calcula? Foi umas duas e quinze, ele saiu daqui, acho que quase quinze para as três, dez para as três, uma hora, mais ou menos. Mais ou menos uma hora. É, mais ou menos isso. E assim que você conseguiu, só saiu? Aí, eu consegui, eu vi que o rapazinho, quando eu vi que ele cortou para lá, mesmo assim, me arriscando, porque eu sei que ele poderia ter voltado, a velhinha estava no portão, eu comecei a gritar, falei, pelo amor de Deus, me ajudem, estou, três pessoas aqui roubaram a casa do meu patrão. Liga no 1414 para ele vir me ajudar, e eu estou toda amarrada aqui. Aí, a senhora ligou, e foi onde eu peguei o telefone, assim, com o meu pescoço, e falei, meu, roubaram aqui, estou aqui. Aí, ele veio, foi só que eu consegui ver. Mas, eles levaram muita coisa, fizeram estrago, foram derrubando, quebrando, e brigavam entre si, porque eles queriam, um queria o freio da bicicleta, o outro queria o pneu, sabe? Tipo, ainda o outro que estava com a espingarda, estava assim, cala a boca, depois a gente resolve que vai ficar com quem, vai ficar com o que tem. E, eles foram assim, muito grosso, um que estava com a espingarda e um baixinho, o outro até mais, foi mais calmo, falava para eles, fica calmo com ela, a moça está ajudando, está quieta, não está fazendo nada. E uma preocupação, né, Andréia, de saber se vai sair, assim, com ferimento, alguma coisa, diante dessa situação. Pensava nas minhas filhas, né, falava, meu Deus, se eles me matarem, o que eu vou fazer sozinha? Aí, eles queriam me trancar no banheiro, eu falava, pelo amor de Deus, não me tranca, que eu vou morrer. Eu tenho um problema, e aí, eles falaram assim, deixa ela quieta, sentada aí mesmo. Ô, Robertinho, pode interromper um pouquinho? Pode. Acordaram, acabou, aí eles querem saber se é esse. E de fora? Você interrompeu ou não? Não, não, não. Está vivo. Bom, essa residência aqui no Jardim Nova Bariri, né, roubada nessa tarde, como a Andréia, empregada da casa, acabou de falar agora, só recordando que na semana passada nós tivemos dois roubos, um na terça-feira no Jardim dos IPs, e o outro na quarta-feira na Vila Americana, Avenida Benedito Pereira Guiar, esse da quarta-feira, a polícia militar conseguiu prender ali o suspeito, e ele acabou confessando a participação no roubo da terça-feira. Essa pessoa está detida até o momento, e a gente não sabe se o possível comparsa dele teria participado do roubo desta segunda-feira, tarde de segunda-feira, aqui no Jardim Nova Bariri, ou se seriam alguns outros ladrões. Está até uma informação que parece que algum suspeito foi detido para poder fazer uma averiguação. Tem uma equipe aqui, inclusive, verificando agora imagens do circuito aqui de monitoramento para ver se consegue identificar essas pessoas, como a empregada disse, eles entraram aqui com camisetas para esconder o rosto, mas não se sabe se quando eles entraram na casa que eles estariam usando essas camisetas no rosto para esconder a identidade deles. Essas informações a gente tem no momento, qualquer novidade a gente volta ao vivo pelo Facebook do Jornal Candeia. Obrigado.